Música No Parque da Acie, o trabalho é intenso para o início da Feira Regional Industrial e de Agropecuária de Erechim, que neste ano celebra também o centenário do município e é a maior mostra empresarial do Norte Gaúcho. É um evento multissetorial que reúne indústria, comércio, serviços, agropecuária, tecnologia, inovação, entretenimento, cultura e grandes shows. A Freenap 2018 começa exatamente às 2 horas da tarde desta sexta-feira, com a abertura dos pavilhões da indústria e comércio, da agricultura familiar, a Fenagro, Fenamate, Salão da Inovação e os estandes externos. O evento acontece de 9 a 18 de novembro. A entrada é gratuita todos os dias de feira. Música 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 Música